Recado do telespectador DDD3399111443 sobre o vice-governador. Aqui no estúdio ele esteve visitando, mas não entrevistei não, mas só conversei com ele na outra ocasião. Sujeito de mente limpa, inteligentíssimo, viu? Boa tarde, Nico! Hoje é aniversário do meu marido Dinho. Esse lindão aqui, ó. Pensa num homem resenha. Esse aqui, resenha boa. Que Deus continue abençoando a vida dele sempre. Nicomedes, manda os parabéns pra ele, obrigada. Juscelia Barbosa e o Dinho. Rapaz, olha o estilo, hein? Nós gostamos de um chapéuzinho, de uma banha também, né? Aplausos para o Dinho. Fenômeno! Odinho, eu não vou poder comparecer ao churrasco, mas eu sei que você já chamou seus peixes aí, né? Tenente Melo, Fefeu, que é da casa, e outros tantos. Tá bom, tá bom. Próxima! Boa tarde, Nicomedes. Tudo bem? Aqui é o Valdir, do Carapina. Fala, Valdir! Eu e minha esposa Mônica e meus filhos Miller e Milena, queremos compartilhar com você o aniversário dessa princesinha, a Maria Vitória, de 10 aninhos. Deus é tão maravilhoso que há 10 anos nos concedeu essa graça e adotamos essa princesinha que é a razão do nosso viver. Ela é uma vitoriosa. Quando nasceu, foi direto pra UTI. Lá, ela lutou pra sobreviver devido aos problemas dela, né? E graças a Deus, ela venceu. Belíssimo testemunho, viu? Belíssima homenagem. Peço a Deus que continue abençoando e iluminando os passos dela. Amém? Amém! Tá aí o Valdir, lá do nosso Carapa, a esposa Mônica e Milena, parabenizando Maria Vitória. Aí, Maria Vitória, a homenagem é pra você. Cruzeirense, ela tá em cima, fi. Boa tarde, Nico. Estou ligadinho no seu programa, me chamam Mercedes. Seu programa é nota mil? Nico, esse aí é o Billy Joe. Billy Joe, manda um balanço pra nós. Ele é cachorro sim, ó Billy Joe aí. Ó Billy Joe. Pega o Lamoninha, pega, pega. Foi, não? Um balanço pra Mercedes. Ó Mercedes, ó o Billy Joe aí, gostei da resenha. Próxima. É a última, ele disse. Com o Billy Joe a gente fecha, né? O diretor ficou com medo de eu estumar o Billy Joe nele também, né?